E aí, o que muda na sua vida? Você larga aquele... Eu fui obrigada a largar, porque como o programa era muito... Não dava pra tocar, deixar. Não, porque como o programa era muito popular e tinha essa coisa dos conflitos humanos, que as pessoas dizem... Ai, não vai dar março, sabe? Pelo amor de Deus, olha pra casa do vizinho, olha pra sua própria casa, vê a vida da tua tia, né? Lê um pouco a internet, lê a coluna do Léo Dias, pô. Não enche o meu saco, né? Era o programa de quantas... Qual era o tempo de arte? A duração? É 45. Então, eu falava assim, as pessoas fazem de conta que aquilo só aconteceu no programa da Márcia. Nossa, como se não fosse assim. Então, a imprensa começou a me marretar, também eu sei hoje, não sabia na época, mas depois eu fiquei amiga dos jornalistas que me marretaram, que eles eram meio que aliciados para me destruir. Porque estavam incomodando os apresentadores de muito tempo no ar. Entendeu? E aí tinha aqueles ciúmes popular. Também ela faz essa coisa popular. Então, eram amiguinhos, eu era novata, entendeu? Então, assim, pô, mas você gosta das delas. Mas o que tinha marretado era em cima disso. Ah, é só treta. É, e aí começava a falar que aquilo era armado, que não sei o quê. Então, não era nada armado. Claro que não, gente. Não tem como, né? Mas sabe o que eu vou te falar? Quando eu falo que armado, primeiro eu tenho vontade de dar um murro na cara da pessoa. Segundo, eu tenho que falar o seguinte. Gente, então eu sou a melhor oficina de atores do mundo, porra. É a Fátima Toledo da... Nossa, mas eu sou melhor que a Globo. Você imagina? Quem é que vai ser... Fala, você faz isso, você faz isso. A hora certa, e o outro interage... E sem corte, né? E sem corte, e pro próximo programa, o texto certo. Pô, mas eu sou fantástica. Eu adoraria que fosse armado. Porque aí eu ia montar uma oficina de atores do mundo. Mas falavam? Acusavam? Mas é, onde que a imprensa pegou pra desprestigiar? Que era armado, entendeu? Então, bom, obviamente que o SBT não se abalava com isso. Porque ele sabia que era com critério de produção e tal. E era muito difícil de produzir. Muito difícil de produzir. Tanto que até hoje, nunca mais se produzia um programa igual. Então, não replicou depois. Lógico, ninguém é capaz de fazer. Porque... É um desgaste. O formato americano de produção... Pra chegar àquele caso... Por exemplo, nós tínhamos uma equipe... Programa semanal. Nós tínhamos uma equipe de 45 produtores. Produtores? Produtores de pauta. Esquece estagiário, não sei o quê, não sei o quê. E pra chegar àquele caso no palco... Sabe quantos casos tinham sido checados? Quantos? Mais de 100. Nossa. Então, eram quatro, três casos pro programa. Ah, por isso que... Então, a chamada do SBT... SBT é nacional. Isso aí é toda hora na programação. Você tem um filho, você não suporta mais a convivência com ele? Liga pra Márcia. A Márcia vai te ajudar. E o telefone... A gente tinha um call center, era o dia inteiro. Aí, às vezes, a pessoa vinha alado no kundu. A pessoa chegava, não tinha dente. A gente punha dente. A gente arrumava a pessoa pra estar pronta pra ir pro ar. Meu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.